Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. E hoje é um dia que é comemorado o dia de finados. É esta data que é muito interessante, porque observamos que a nossa doutrina espírita, ela tem a sua origem nos chamados finados. E quem são os finados, gente? São esses espíritos, são esses espíritos que continuam, que continuam na sua trajetória, né? São esses imortais. Então, a gente descobriu, vamos dizer assim, a gente consolidou essa fé, descobriu a nossa própria identidade como espíritos imortais a partir da lucidez da investigação do nosso codificador. E essa lucidez, ela chegou através da experiência da pesquisa. Foram os próprios, vamos dizer assim, defuntos, os próprios mortos, que vieram nos trazer essa mensagem, essa esperança, essa certeza da sobrevivência. Então, a gente vai hoje, continuando a estudar as condições de experimentação, esse nono capítulo da obra No Invisível de León Denis, em que ele diz assim, palavras, mensagens e línguas ignoradas pelos assistentes foram obtidas. Médiuns reproduziram mecanicamente a assinatura, o estilo, a forma escrita de falecidos que eles nunca tinham conhecido. Às vezes também, experimentadores instruídos só obtêm coisas vulgares, enquanto que entre os eletrados viram-se produzir comunicações notáveis pelo estilo e elevação. E a gente tem uma experiência bem recente dessa prova da sobrevivência num sepultamento do corpo da irmã de uma amiga, de uma grande amiga nossa. Então, fomos eu, e o meu marido, e o Heber, e ele, naquele momento, estávamos sentados dentro daquela compostura, conforme a gente aprende que se deve ter no velório, que é o momento de oração, de silêncio, de uma vibração amena, porque muitas vezes o espírito está sendo desembaraçado dos laços que o prendem ao corpo, às vezes até naquele momento do velório. Muitas vezes o espírito está confuso quanto à nova situação. Então, um comportamento diante desse fato deve ser um comportamento com compostura, com equilíbrio, bem organizado, né? E a gente aprende e tem que suportar a doutrina espírita. Então, ele estava. E foi muito interessante que eu estava perto dessa amiga e ele estava sentado no outro ladinho, perto de uma outra amiga. E, de repente, a filha dessa amiga chega e fala assim, Heber, diz a minha mãe que eu estou de pé. Eu vim aqui, já vim aqui, eu vi tudo e já estou saindo. E aí, o Heber deu uma paradinha assim, né? Para concatenar, interpretar. E ela, como se desse empurrão nele, assim, como se fosse, vai, Heber, fala logo. Sem contar que havia entre nós essa intimidade, né? Também era. Alguém que sempre fomos amigos. Isso é uma intimidade. E com o Heber havia essa intimidade de tratar assim. E aí, o Heber chega e fala para a pessoa, dá o recado. E ela fala assim, Ah, foi tão bom. Porque eu pensava que a minha filha estivesse aborrecida comigo. É em termos de certas providências que eu tive que tomar a partir do seu desencarne. Mas isso foi muito bom. E aí, a gente começa a lembrar de um evangelho segundo o Espiritismo no texto Cristo Consolador. Quando Kardec fala assim, né? É no item 8, que fala. Atrás de cada lágrima, né? Há um bálsamo que consola. E naquele momento, aquela irmã se sentiu profundamente emocionada e consolada. Observa só. Aquela mãe, né? Porque ela havia dúvida quanto ao sentimento da filha, quanto ao entendimento das suas resoluções. E naquele momento, houve uma confirmação. A sobrevivência, a companheira já sabia que ela havia sobrevivido, mas quanto à qualidade do sentimento e o cuidado. E sem contar que o filho dela também estava ali naquele ambiente. Então, a gente observa isso, né? São esses, os médios reproduzindo situações que desconhecidas. Nós não sabíamos que no coração daquela amiga estava esse sofrimento, essa dúvida, já que a companheira, a filha, já partiu há mais de um ano. A gente não sabia disso. E naquele momento, vem uma prova palpável, né? Algo que não está na cabeça de ninguém. Algo que não foi buscado. Quer dizer, foge do domínio da sugestão. Mas é essa comprovação da continuidade. E ele continua dizendo assim, Leão Deni. As analogias que se notam entre os membros de um grupo e os espíritos que o guiam não provêm apenas das simpatias adquiridas e das similitudes de opiniões. Elas se prendem também às exigências da transmissão fluídica. E aí eu vou aproveitar e analisar esse fenômeno mesmo. Nós chegamos mais ou menos cedo na capela. Então, estavam o esposo, o viúvo, com uma sobrinha, muito atenciona junto a ele, porque mais de 50 anos de casados, ele estava assim, muito sentido. E ele falando assim, eu vou precisar muito de apoio. Estava a irmã, a irmã, com o neto, e o neto alguém assim, com muito cuidado, com muito respeito, com muita solicitude em relação à avó. E estávamos eu, o meu marido, e uma outra amiga também, aqui do Teresa D'Ávila, a espírita. Então, olha, é analogia. Ali estava um grupo de amigos e um grupo assim, quietinho. Quer dizer, havia condição mesmo dessa percepção, eu não estou falando, quanto a haver condição do espírito estar ali ou não, ele poderia estar. Mas para esse tipo de sintonia, é necessário que haja uma analogia que se nota entre os membros do grupo. E essas exigências da transmissão fluídica que fomos vendo ao longo do tempo. Não havia conversa vazia, o ambiente era de recolhimento, liamos o evangelho, a questão da prece, a questão do cuidado com o tipo de pensamento. Então, tudo isso cumpre as exigências da transmissão fluídica. E continua Leandrini nos falando. Nas manifestações intelectuais, o espírito tem necessidade de um agente e de um meio que lhe ofereçam os recursos necessários para expor suas visões e fazê-las compreender. Daí uma tendência a se aproximar dos homens com quem eles se acham em comunhão, de ideias e sentimentos. E aí a gente pensa assim, essa companheira, embora fosse muito querida, foi minha evangelizanda, muito querida a minha, tudo isso, mas com certeza ela possui uma afinidade muito grande com o meu marido, muito grande. Até porque tem aspectos do temperamento um tanto semelhantes. Então, é assim, né? Essa comunhão de ideia, de sentimento, tudo isso facilita a comunicação. E Leandrini continua nos falando. Sabemos que nos fenômenos da escrita, da incorporação e mesmo às vezes da tipitologia, o pensamento do espírito, olha só, gente, atravessa o cérebro do médium e este deixa passar apenas um certo número de vibrações, aquelas que se acham em harmonia com o seu próprio estado psíquico. E aí é algo que a gente, ele falou lindamente no capítulo 8, as leis da comunicação espírita e que nós temos que observar. E essa questão, gente, do que o médium deixa passar, da vibração que ele deixa passar, depende não só da analogia do médium com o espírito, não, mas também do estado de espírito do médium naquele dia, naquele momento. E nós sabemos que nós não temos uma estabilidade perfeita. Daí há grandes necessidades e preparo. Mas também vai depender do estado de espírito daquele espírito naquele momento. E eu estou falando, não dos mentores de excelência, eu estou falando do espírito trabalhador. Vamos nos lembrar da obra Sexo Destino, em que a gente viu a questão do Neves. Neves era um trabalhador, assim, de excelência. Mas naquele momento, dada a uma questão familiar, a uma situação de uma traição, ele estava desequilibrado. Houve um choque. Por quê, gente? Porque quem são? E vamos pensar nesse momento, nesse dia, em que a gente está comemorando os finados. Quem são os espíritos? São as almas dos homens. E quem é que, diante de um choque, de uma notícia inesperada, da constatação de um fato triste, vai manter a questão retilínea? A maioria de nós entra num estado de desequilíbrio mesmo. E aí, naquele dia, aquela mensagem que às vezes é leve, tem a suavidade, tem a doçura, naquele dia pode não ser tão leve, nem tão suave, nem tão doce. E precipitadamente, muitos de nós falam assim, ah, mas não é aquele espírito mesmo. Porque se fosse, seria assim, assim, assado. Como se os espíritos tivessem que manter uma estabilidade. A gente sabe que os superiores, esses aí conseguem, porque ele já, há um soprepujar do espírito sobre as questões materiais. Mas o espírito trabalhador, o espírito que está naquela luta, na conquista, ele pode apresentar uma variação, dependendo, vamos trazer novamente, do estado de espírito do médium e do seu próprio estado de espírito. Sem contar nas condições ambientais, que Leão Deni falou isso, muitas vezes a criatura vem após um banquete, muitas vezes fumando, muitas vezes bebendo, os assistentes. E algumas vezes até, duvidando, outras vezes o movimento levanta, vai para um lado, vai para o outro. Tudo isso vai mostrar a comunicação, vai interferir. E a partir daí, meus queridos, a gente vai vendo a delicadeza da comunicação mediúnica. E a gente vai aprendendo até a respeitar e a valorizar aquelas que chegam e que servem para nós como alento, como orientação, como levantar, o levantar do nosso bom ânimo. A gente vai valorizando, porque não é alguma coisa banal, nem alguma coisa tão fácil. E assim, amigos, estamos nós, pelas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro, nesse dia 2 de novembro, no programa Conversando sobre a mediunidade. Estamos no capítulo 9 da obra No Invisível, que fala sobre as condições de experimentação. E nesse momento, Leão Deni está falando desse raio que atravessa pela cabeça dos médiuns. E ele continua a falar. Assim, como um raio de luz atravessando um vitral colorido, se decompõe e só projeta além uma quantidade reduzida de vibrações, do mesmo modo, a mensagem do Espírito, qualquer que seja a riqueza dos termos e das imagens que a compõem, será transmitida no limite restrito das formas e das expressões familiares do médium e contidas no seu cérebro. E aí é muito interessante. Eu vou falar um espírito que é muito conhecido de todos nós, doutor Adolfo Bizerra de Menezes. Quando a gente lê doutor Adolfo, por exemplo, do Veleiro de Luz, através da Maria Cecília Paiva, a gente tem um tom. A gente vê Bizerra através do Chico Xavier, a gente tem um outro tom. A gente vê através de Divaldo um outro tom. Através de Bachelio, através de vários outros médios, outro tom. Na verdade, é o mesmo irmão, como ele fala, o servo mínimo e paternal de sempre. Mas a forma, a apresentação é diferente por quê? Porque o doutor Bizerra, ele vai recolher do repertório do médium, da bagagem mediúnica, aquilo que o médium pode oferecer. É assim que as coisas vão funcionando. E ele continua a dizer assim, essa regra é geral. Todavia, vimos que um espírito poderoso em força e em vontade pode constranger um médium a transmitir informações superiores aos seus conhecimentos e indicar fatos que sua memória não registrou. Então, aquele espírito superior, bem superior ao médium. E, em força e vontade, e, dependendo do objetivo, da finalidade, daquela evocação, daquela presença, ele pode, se assenhoriar tanto do médium, se importando à vontade do médium, e aí ele pode indicar fatos, acontecimentos, e dar uma informação superior ao que o médium conhece. Mas isso, em função, meus amigos, da utilidade, nunca em função da exibição, nunca em função do orgulho, do egoísmo, da vaidade de ninguém, porque essa não é a proposta de um espírito superior. Toda vez que a gente vê a comunicação indo para o campo dos elogios, indo do campo para tirar qualquer vantagem material dali, tudo isso, a gente começa a ficar vigilante, porque o espírito superior, o objetivo é servir. Servir a quê? Ao esclarecimento, servir à consolação, servir ao equilíbrio, servir ao adiantamento daquele grupo ou daquele indivíduo. E León Denis, ele continua nos falando assim, quanto às lacunas e às contradições que apresentam entre si as comunicações, das quais se faz com frequência um argumento contra o espiritismo, é preciso não perder de vista que os espíritos, como os homens, representam todos os degraus da evolução. A morte não dá o conhecimento integral, e embora suas percepções sejam mais extensas que as nossas, eles só penetram pouco a pouco e na medida do seu adiantamento, os segredos do imenso universo. E isso é algo que a doutrina nos dá, graças a Deus, como uma grande base de análise e de resolução. Os espíritos não sabem tudo. O seu saber é limitado ao seu grau evolutivo. Essa fala, meus queridos, é que a doutrina nos dá, nesse entendimento, é de uma riqueza muito grande. É de um valor inestimável. Porque a gente começa, primeiro, a exercer melhor o livre-arbítrio. Será que nesse caso, nessa situação que eu estou passando agora, é melhor eu pedir uma orientação espiritual ou é melhor eu ver o que a doutrina diz sobre esse fato? sobre aquilo que eu estou passando. Eu não estou diminuindo o valor da orientação, não, mas eu estou falando do bom senso. Onde que eu vou achar isso? E aí a gente pensa bem, o livro dos espíritos, principalmente, na parte terceira que fala das leis morais, traz um repertório de situações da vida muito interessante que a gente pode, através do estudo, a gente pode buscar ali. O evangelho também traz, o livro dos médios também, o céu e o inferno, então a codificação, ela traz um embasamento bom, sem contar quais obras subsidiárias. Quantas vezes a gente é amparado, eu estou lembrando, meus amigos, um momento em que eu passei uma grande dificuldade na minha vida, um momento de muita dor. E aí, eu, naquele momento, abri uma lição. E a lição que eu abri de Emmanuel do Fonte Viva foi na cena escabrosa, em que ele repete, ele trabalha sobre o título bíblico, nunca te deixarei nem te desampararei. E aí, ele vem trazendo a lição, e na lição ele até descreve o Estado nosso quando ele fala as energias se retraem apáticas. Sentimos, dentro de nós, esse desânimo, como se tudo fosse desmoronar. Então, ele dava uma identificação do Estado, mas ele falava desse amparo. E quantas vezes, eu li muitas vezes a lição, abri ao acaso, vou me colocar aqui, mais nada, orientada pelos amigos espirituais, e caía. E também, depois, eu comecei a buscar. E quantas vezes, eu acabava a lição e lágrimas, li a lição e lágrimas, mais animada por uma esperança, pela prece, por uma fé, sabendo que aquela questão iria passar, que aquela dor iria passar. E eu consegui me manter. Então, ali não foi uma orientação espiritual? Claro que foi. Não foram os amigos espirituais me ajudando, tanto ajudaram, meus queridos, que eu saí, assim, moralmente, vitoriosa daquela situação, graças a Deus. Sem acusações, sem queixas, sem desistência, graças a Deus. Eu saí enriquecida por aquela dor. Então, houve uma ajuda. Foi um momento de prova na reencarnação. E aí, alguém fala assim, qual foi a mensagem? Foi aquela mensagem que me sustentou, que me ajudou. Então, a gente pode, muitas vezes, dar o livre-arbítrio, porque, muitas vezes, eu fico achando que os espíritos sabem de tudo. E eu tomo a orientação como algo absoluto em minha vida. Quando, muitas vezes, é uma opinião caridosa, uma contribuição caridosa para aquele momento que eu vivo. E aí, é o que Leão Denis vai dizendo. Quanto às lacunas e às contradições que apresentam entre si as comunicações, das quais se faz com frequência, um argumento contra o espiritismo, é preciso não perder de vista que os espíritos, como os homens, representam todos os degraus da evolução. A morte não dá o conhecimento integral. E, embora suas percepções sejam mais extensas que as nossas, eles só penetram pouco a pouco e, na medida do seu adiantamento, o segredo do imenso universo. foi o que a gente tentou falar, não é? Para a gente não descrever da doutrina espírita em função dessas lacunas, dessa contradição ou por um espírito falhar. Se eu já sei que os espíritos são as almas dos homens e os homens são falíveis, então, essa infalibilidade não é uma condição da desencarnação. e ele encerra esse parágrafo nesse capítulo dizendo assim, a atmosfera terrestre está povoada de espíritos inferiores em inteligência e moralidade, aos quais o próprio peso específico não permite subir mais alto. São eles que respondem aos nossos apelos e se comunicam mais frequentemente, porque estão mais próximos de nós, aqueles que se elevaram para uma vida superior somente retornam até nós com a demissão. Suas manifestações são mais raras. Elas trazem um caráter de grandeza que não permite confundi-las no conjunto das outras comunicações. Então, vamos pensar. Essas questões nossas, menores, eu não estou falando que sejam não tão importantes, não, mas ligadas à vida material, tudo isso, quem é que vai responder? Espíritos que estão nesse mesmo nível, que estão vivendo aquele nosso dia a dia. As mensagens superiores, elas vêm daqueles que conseguem ver, abranger um grande conjunto, aqueles que têm a excelência da vida moral. Então, é por missão, é em momentos sérios, é em momentos graves, e momentos importantes. Então, queridos, que possamos aproveitar esse dia para mandar nossas preces, nossos carinhos aos nossos amores que desencarnaram. Mas não vamos inquietá-los com os nossos pedidos, as nossas ansiedades. Entreguemos-nos à misericórdia de Deus, nosso Pai, que jamais nos desampara. E lembremos, se a situação é difícil, nunca te deixarei, nem te desampararei. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre mediunidade. e dash